2020, nesse momento tão complicado em que a gente tem quarentena, tá todo mundo trancado em casa todo mundo sem ter nada o que fazer, o que a internet adora fazer? Caçar pra cabeça iniciar treta, iniciar, né, threads e é claro, iniciar exposed agora a gente tá numa onda que todo mundo tá levando exposed, tá sendo exposed até no banheiro tão tentando arrancar podre até onde não tem, e cara, o mais recente exposed é com certeza um daqueles clássicos de militantes que militaram errado, sabe, um dos piores exemplos de como você, né quer tentar fazer justiça, de como que você quer tentar expor uma coisa errada porque cara, o exemplo que a gente vai mostrar pra vocês hoje, não tem, cara, o menor sentido não faz o menor sentido, e é uma vergonha, essa pessoa passou uma vergonha aqui que eu não desejo pra ninguém galera, que foi o que vocês deu lá na central, e agora eu vou mostrar pra vocês o ridículo, o patético o vergonhoso exposed de Luba, grande LubaTV que ganhou um incrível exposed no Twitter, cara que foi levado a sério por absolutamente ninguém, que vergonha, né, que vergonha, que mico exato, a gente precisa falar disso porque esse exposed que ele levou, a gente já vê acontecendo esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento, por muitas pessoas, é a criação de um estereótipo ridículo que não deveria existir, e a gente vai ter que dar opinião sobre isso porque já tá entalado há muito tempo isso, né, Léo? exato, parece que hoje em dia todo mundo quer ter uns 15 segundos de fama, todo mundo quer tentar aparecer de qualquer maneira, nem que seja às custas de mentira, nem que seja às custas, né, de cagação de regra, é exatamente isso que a gente foi mostrar pra vocês hoje, olha galera, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E meu caro, você que, né, acessa interwebs, você que consome YouTube, você que é brasileiro, você provavelmente já ouviu pelo menos falar de LubaTV, esse YouTuber brasileiro com mais de 7.7 milhões de inscritos no YouTube, também tem seis, basicamente, seis milhões de seguidores no Twitter, ele faz basicamente, né, conteúdo de vlog, reagindo a memes, reagindo a notícias, basicamente conteúdo meme, né, atualmente. E o LubaTV tem um diferencial que chamou bastante atenção aqui da comunidade de YouTube, que ele é um dos poucos membros da comunidade de YouTube abertamente gay, né, ele é abertamente gay, já se pronunciou como membro da comunidade LGBT já faz um bom tempo, e devido a isso, né, devido a você ter essa característica, é claro que muita pessoa, né, vai utilizar essa sua característica justamente pra te citar como exemplo, né, então muita gente considera o Luba justamente um exemplo de pessoa da comunidade LGBT que mais representa a galera, né, um exemplo de pessoa a ser seguido, um exemplo também de opiniões, é claro que isso vai ter uma repercussão com a galera. Mas olha, recentemente, a vergonha que isso acabou resultando é feia, cara, é feia, porque no Twitter o perfil arroba DebsArts postou um exposed, né, esse usuário do Twitter resolveu fazer um exposed no Luba mostrando que na verdade ele não é nada do que ele passa a ser, ele não é nenhum membro da comunidade LGBT, pelo contrário, ele é contra a comunidade LGBT, é meio confuser, mas vocês vão entender. Pra vocês terem uma noção, olha só, a gente confere o perfil aqui da pessoa, vamos só dar uma olhada no perfil da pessoa. É o DebsArts, né, a idade aqui é apenas o número 1 no começo, a gente não sabe a idade do cara, porque ele tentou deixar ali 1, interrogação Y, que seria a idade dele, né, 19 years old, 10 years old, inclusive alguns comentários estavam falando que ele tinha 10 anos, que ele tinha deixado 10 Y no título do perfil dele antes, então eu estou supondo que essa pessoa tem 10 anos de idade, né, então vamos considerar que essa pessoa tem 10 anos de idade. Tá, peraí, a pessoa tem 10 anos? Se ela tiver 10 anos e tá fazendo o exposed no Twitter, é meio estranho, né, porque na minha idade, quando eu tinha 10 anos, eu ficava vendo desenho, eu queria jogar videogame, eu não ficava fazendo o exposed no Twitter, mas beleza. Então, bem-vindo a 2020, né, hoje em dia a criança com 10 anos tá querendo militar e tá militando errado, né, passando vergonha nas redes sociais. É dito aqui que é um trans kid, uma criança trans, é pan, pansexual, persona feg, que é fanboy de persona, brasileiro, e ativista dos movimentos trans, né, se caracteriza como ela, dela e ingressou em 2018. Mantenha em mente que tem apenas 48 seguidores, e olha só, com 48 seguidores, esta thread do Luba conseguiu pelo menos um total de 2 mil retweets. E cara, se você acompanha o Twitter, se você faz a menor ideia do que tá acontecendo no Twitter, você sabe que normalmente, 99% dos casos, você sempre tem tipo o triplo, o quádruplo de curtidas, né, pro número de retweets. Normalmente o retweet é muito menor em relação ao like. E aqui é o contrário, né, a gente vê aqui o post original, a thread, que é exposed de Luba. Sabe aquele youtuber LGBT que você apoia achando que é um cara supermente aberta, que preza pela causa e pelas pessoas que participam dela? Então, ele não é nada disso. E aí, essa thread dessa pessoa teve aí 2 mil retweets pra apenas 400 likes. E o que que isso prova? Que as pessoas só querem ver ali o que não tem, né? O cara fez uma thread maldosa, que vocês vão ver aqui, que não tem cabimento, e muita gente vai na onda, né? Isso que é foda. Mas eu fico mais satisfeito é ver que essa pessoa fez toda essa vergonha, fez toda essa baixaria, né, e só tem até agora ainda 48 seguidores. Ou seja, mesmo dando toda a atenção pra esse palhaço, mesmo dando toda a atenção da interwebs pra essa thread patética, ele ainda não conseguiu os seguidores. Então eu fico feliz. Porque normalmente a gente tem até medo de passar alguns temas aqui pra vocês na central, né, pra não dar palco pro palhaço. Pra não dar atenção pro palhaço. Porque a maioria das vezes, os palhaços querem o quê? Atenção. Então eu fico feliz de ver que pelo menos essa pessoa não teve atenção. E se teve foi da maneira negativa, porque seguidor não conquistou porra nenhuma, né? Então, ele começa a thread falando, né, bem, sempre fui fã do Luba, sou membro da Comindade LGBT+, e tive ele como um herói, um gay que sempre representou bem a comunidade e ajudou a levar a nossa mensagem mais longe. E ainda continua, né, sendo, né? Porque ele não mudou nada. Ele continua sendo o Luba gay que passa uma mensagem positiva sobre o lado LGBT no YouTube. Ele continua sendo um cara de 7 milhões que faz isso, né? Mas beleza. Não, Art. Mas é que esse expose vai mudar a sua perspectiva. Não é nada disso. Porque, olha só, porém, alguns dias atrás, eu resolvi fuçar na lista de seguidores do Luba e acabei tendo uma surpresa. O quê? Sem dúvida alguma lamentável. O Luba segue e endosa uma gama de perfis de extrema direita, indo assim contra a ideia dele de ser M-Youtuber que apoia a diversidade de escura. Ah, não. Olha só, ele começa mostrando que, já de cara, tomei um susto. O Luba segue Felipe Moura Brasil, um jornalista que foi pivô de um ataque de fake news contra o governo do PT, principalmente o de Dilma. Descendo, a coisa piorou ainda mais. Luba segue o líder do partido de extrema direita, João Amoedo. Além disso, ele segue a bolsonarista liberal radical Cris Paiva, que espalhou centenas de fake news durante sua história no Twitter. Porém, a pior parte vem agora. Luba seguiu o filósofo de extrema direita Jordan Patterson, homofóbico assumido, que é considerado o Olavo de Carvalho dos Estados Unidos. E para fechar com chave de ouro, entrando no Facebook de Luba, vemos que ele curtiu, ou seja, em Dosa, o político Aécio Neves, pivô do golpe de 2016 que elegeu Bolsonaro e Michel Temer. A gente também vê que tinha uma outra resposta, tinha um outro tweet nessa thread que foi deletado, porque o tweet não está mais disponível. E ele conclui dizendo, por este motivo eu digo, boicotem o canal dele. Parem de ter ele como ídolo. No fundo, ele é só mais um direitista com áreas autoritárias liberais. Obrigado por ler até aqui e compartilhem a thread. Hashtag Trans Rights, hashtag Fora Bolsonaro. E meus amigos, como tem bosta compartilhada nesses 100 caracteres de cada post. Então galera, vamos começar para ver a lógica desse exposed. Para mim, para mim, exposed é quando você expõe, está na palavra, exposed, expor algo ruim de uma pessoa. Normalmente algo secreto, algo que a pessoa quer esconder, algo que não está tão público. Mas cara, esse exposed é baseado nos seguidores do Luba. Os seguidores do Luba são públicos. Então assim, o que está sendo exposto aqui? Fatos públicos dele? Tipo, já falha miseravelmente aí. Isso aqui não é uma exposed, né, Lionel? Isso aqui é uma opinião dele baseada nos seguidores do Luba. Automaticamente ele está falando, o Luba é isso porque ele segue tal pessoa. É isso, isso aqui não é uma exposed. Isso aqui é uma opinião dele sobre o Luba que não tem fundamento na minha opinião. Tá ligado? É isso? E o pior é, ele cita, né? Ele diz, o Luba segue e endosa uma gama de perfis de extrema direita. Pera aí, então olha só. A partir do momento que o Luba segue algumas pessoas de extrema direita, logo ele é contra LGBT? Logo ele é contra a diversidade? Pera aí, o que tem a ver uma coisa com outra? Olha, eu não vou, ó, é o seguinte galera, eu não vou nem entrar em política nesse momento, tá? Eu não vou nem falar de esquerda nem direita, eu não vou nem falar disso. Eu vou falar de uma coisa. O fato do Luba seguir qualquer filha da puta nas redes sociais não significa absolutamente nada da sua perspectiva. Sabe por quê? Porque você pode seguir alguém que você não gosta para justamente ficar ciente das coisas negativas que a pessoa fala. Ah, tem um bom exemplo, né? A gente aqui na Central. Se você entrar no meu perfil aí, você vai ver que eu sigo muitas streamers, muitos streamers. Por quê? Porque a gente produz conteúdo de streamers, de internet. E eu sou obrigado a seguir essas pessoas porque em algum momento vai pipocar na minha tela algum tweet deles ou alguma coisa que eles estão respondendo que vai me dar ideia para fazer um vídeo, para dar uma opinião. E é normal isso, velho. Eu não sigo as pessoas, eu não assisto o conteúdo, mas eu estou seguindo no Twitter caso apareça para mim. Isso quer dizer que eu apoio o que eles falam, eu apoio atitudes? E aí? Não, isso só significa que você segue justamente para ficar ciente das novidades. Então, isso para mim que começa a maior hipocrisia de todas. Não é porque você segue um perfil que automaticamente você apoia ou endosa a perspectiva daquela pessoa. A gente fala mal de jornalista gamer, não fala? De vários? Eu sigo a maioria dos jornais de sites para poder pegar as notícias e ver alguma coisa que a gente possa fazer com uma opinião sobre também. Então, não tem isso, cara. É muito estereotipado, a galera pega. Não, se você é gay, você automaticamente é de esquerda. Se você for de direita, um gay de direita, meu Deus, você está totalmente errado. O que é isso, cara? Não tem cabimento. E quer falar de política? Beleza. Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro é basicamente 880. Ou você ama em Deus a Bolsonaro, ou você odeia e fala que ele é o demônio, certo? Cara, a pessoa pode seguir o Bolsonaro nas redes sociais tanto porque curte ele, quanto porque odeia o Bolsonaro e quer ficar ciente das merdas que ele fala para justamente ter argumento. Inclusive eu sigo, é o presidente do Brasil, eu sou obrigado a seguir ele, é o cara que representa a gente. Querendo ou não, você ou não, ele está representando. Então, tipo, não tem absolutamente nada a ver. O fato de você seguir uma pessoa não significa que você endosa ela. Você pode literalmente seguir a pessoa simplesmente para ficar ciente das merdas que ela faz e criticar. Agora, vamos desconsiderar isso que eu falei, tá? Mesmo que Luba siga esse Felipe Moura, mesmo que Luba siga João Moedo, mesmo que Luba siga todos esses caras de extrema direita porque, sei lá, ele endosa essas pessoas... Ele é de direita? Nada significa que ele tenha uma outra perspectiva contra uma comunidade LGBT ou que ele tenha uma outra perspectiva que seja idêntica a ele. Sabe por quê? Porque, cara, qual que é o problema de você ter perspectivas diferentes? Veja bem, você pergunta para mim, Lion, você é de esquerda ou de direita? Agora eu vou falar de política. Cara, eu não sou nem de esquerda e nem de direita, eu sou central, eu sou literalmente centralizado. Eu acredito que existem ideias boas na esquerda e existem ideias boas na direita. Eu acredito que exista merda na esquerda e existe merda na direita. Por isso, eu prefiro me posicionar num centro em que a gente pode pegar o melhor dos dois mundos e, num universo perfeito, todo mundo vai apoiar o quê? Opiniões. Eu acredito que a gente não devia estar lutando por bandeiras ou por partidos ou por ideais. A gente deveria estar apoiando opiniões e perspectivas. Se isso é benéfico para todo mundo, a gente tem que apoiar. Não é porque, ah, é do partido do Orlandinho, eu não vou apoiar, é ruim. Não, o partido do Orlandinho pode ser um bosta em diversas coisas, mas ele pode ter uma coisa boa. E por que não apoiar essa coisa específica, cara? É isso que eu fico puto hoje em dia. Vamos pegar, por exemplo, uma votação de uma lei lá na Câmara, por exemplo. Os caras estão votando. E aí a lei é super benéfica para o povo, certo? Vamos dar um exemplo aqui, sei lá. Todo mundo vai ter internet de graça. É muito bom para o povo, certo? Maravilhoso. Aí o cara fala isso e ele é do partido A. Todo mundo que é do partido B, mesmo sabendo que a população vai adorar e vai ser muito bom e muito benéfico, eles vão votar não. Por quê? Porque é do partido A. Eles não estão pensando na porra do povo. Estão pensando o quê? Na ideologia do partido deles. Se você é contra mim, não importa se você está fazendo algo benéfico. Eu vou ser contra você porque eu não quero que você ganhe notoriedade. Eu não quero que você se dê bem, tá ligado? Esse é o grande problema. O Luba, se ele for de direita e ele é gay, dane-se, velho. Ele só tem perspectivas que ele apoia na direita também. Não interessa isso, cara. Ele não deixou de ser uma pessoa que não luta pelos direitos dele LGBT, velho. Entendeu? É um... Ai, mano, eu fico muito puto com isso. Porque as pessoas não conseguem entender que uma coisa são ideias e outra coisa são partidos. O cara quer defender como se fosse um time de futebol, velho. Isso eu fico muito puto, velho. Exato. Política hoje em dia virou brasileirão. Entendeu? Você tem que torcer pela sua equipe, pelo seu time e o resto tem que se fuder. Cara, não é assim. Eu lembro do vídeo que a gente fez defendendo redução de imposto de Bolsonaro. Tinha gente falando, como assim vocês estão defendendo Bolsonaro? Não, porra. Eu tô defendendo a porra da redução do imposto. Não importa quem fez, velho. É isso, cara. Eu já falei mil vezes aqui em diversos vídeos. Eu acho Bolsonaro um puta de um babaca. Pra mim, ele é um escroto como uma pessoa. Mas se ele tomar atitudes positivas como um presidente, eu vou apoiar. Cara, o que tá certo, tá certo. O que tá errado, tá errado. Agora, só porque ele é o Bolsonaro, automaticamente tudo o que ele faz ou fala está errado? Não, cara. Por isso que eu fico pasmo. Como se não bastasse os próprios partidos políticos serem um brasileirão, como você falou, né? Ah, a proposta de lei é boa, mas eu não vou passar porque é do partido rival, né? Só o meu pode passar. Agora, o brasileiro tá indo na onda. É, esse Luba aqui tá seguindo os caras ali. Então, esse cara tem que ser cancelado. Parem de seguir o Luba, porque ele tá apoiando isso. Cara, não tem absolutamente nada a ver, velho. E eu fico pasmo. Como se não bastasse a porra do sistema, a porra dos partidos estarem uma merda fazendo isso, agora a população tá fazendo a mesma coisa. Você tem que ir na perspectiva dela. Ah, se você é LGBT, você tem que ser de tal lado. Se você não é, você tem que ser de tal lado. Se você é negro, você tem que ser de tal perspectiva. Se você não é, você tem que ser da outra. Cara, não dá pra gente ter um bom senso em que cada um tem uma ideia e a gente apoia opiniões que são boas pra todo mundo e não só um lado ou outro, um time ou outro, porra. Inclusive, você retuitou um vídeo do Luba muito bom, né? Que ele falou umas boas verdades ali e eu concordo com tudo que ele disse, velho. Com tudo. Talvez o seu posicionamento nas eleições teriam mudado a história do seu amigo. Talvez se você tivesse postado aquela hashtag, ele não, o seu amigo não teria apanhado de cinco policiais. O problema não é dos policiais, que são bem grandinhos e sabiam exatamente o que estavam fazendo, não é mesmo? O problema é seu que não postou o hashtag, ele não, no período das eleições. Vamos falar sobre esse incrível argumento? Até porque não existia violência contra homossexuais antes do governo atual. Nos governos, plural, anteriores, não é mesmo? Não tinha nada. Não é como se eu já falasse sobre isso anos antes dessas eleições. Engraçado que nos comentários de outros influenciadores, as pessoas disseram coisa como usa sua voz pra divulgar o assunto, traz luz, traz atenção, mas no meu, não, 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 não. No meu, as pessoas me acusam de querer pink money. Eu não ganho e nem nunca ganhei dinheiro por ser gay. Eu ganho dinheiro porque eu faço entretenimento. Antes de criticar a Kefra publicamente, eu era gay e oprimido. Mas depois de criticar a maneira como ela debateu com o moço na plateia, eu fui de gay e oprimido para branco opressor. Não é mesmo? Eu entendo. Não é o que diz, é quem diz. Certo? Por sinal, o que você disse se chama falácia da teoria irrefutável, porque parte de uma proposição que não pode ser provada ou testada. Já que vocês gostam de ouvir sobre falácias. Ou outro. Eu não falo de política no meu canal porque eu simplesmente não gosto de falar sobre política. E eu odeio o mundo como tá hoje, o Brasil como tá hoje, porque tudo se define entre você estar na direita ou você estar na esquerda. E eu acho essa dualidade completamente estúpida, imbecil e intelectualmente desonesta. E esse é o problema. Esse é o problema. Quando aquela vontade inexplicável de lacrar é maior do que o bom senso. Muito fácil eu chegar aqui, fazer um vídeo, fazer um post e dizer se Bolsonaro, ou se Haddad, ou se qualquer pessoa, hashtag ele não, hashtag... E ganhar milhares de retweets, atenção. É muito fácil eu chegar aqui e falar Vamos todo mundo se amar e aí xingar ou tentar destruir a reputação de qualquer pessoa que discorde de mim. Me traz atenção, me traz dinheiro, me traz números. Mas eu não vou fazer isso. Nem por um segundo eu vou abaixar minha cabeça pra uma mentalidade de multidão que quer me dizer o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que falar ou o que eu tenho que fazer. Inclusive, não sei se isso vai ajudar, mas já que a pessoa aqui do Twitter tá falando pra você não seguir o Luba, eu vou dizer pra você ir lá e seguir o Luba agora. Porque pra mim é um cara muito gente boa e ele tem umas opiniões muito boas. As perspectivas que o Luba passou só nesse clipe aqui, cara, representam exatamente o que todo mundo devia fazer. A galera tinha que parar com essa frescura de ficar tomando lados e simplesmente apoiar perspectivas e ideias, cara. Se todo mundo fosse assim, a gente já tava muitos anos na frente. Mas enquanto tiver gado fazendo coisas como esse exposed patético, o mundo vai continuar uma merda, o Brasil vai continuar uma merda e é por isso que a gente não vai pra frente, né? Então galera, eu fico pasmo porque esse exposed aqui tomou uma repercussão nas redes sociais recentemente, mas felizmente não foi pelo motivo certo, foi por todos os motivos errados. Esse exposed tá com muito mais comentário e muito mais retweet do que like, provando que a galera tava compartilhando justamente pra mostrar essa vergonha, né, pra esses militantes que militaram errado. E o mais feliz de tudo, esse cara não ganhou seguidor nenhum. Então eu fico feliz que pelo menos, né, o palhaço não teve palanque, o palhaço não conseguiu nenhum benefício nessa situação. Mas o que a gente tem que fazer de verdade aqui é pegar essa situação, né, pegar esse caso específico pra aprender e colocar na nossa cabeça, galera. Como eu falei, os seus seguidores não definem quem você é e as suas opiniões políticas também não te definem quem você é. Você não devia tá aqui, né, apontando dedos devido a uma opinião política, né, devido a um partido que a pessoa segue. Você devia tá aqui pra debater sobre as opiniões. Se você quer criticar, você critique atitudes, você critique momentos, você critique opiniões. Agora, ficar tomando ladinho e obrigar os outros a tomarem um lado, cara, pra mim é o mais inaceitável. Pra mim, realmente, isso daqui é uma vergonha e, honestamente, eu espero que a gente não veja mais esse tipo de coisa. Porque, olha, White, tá foda. Tá foda. 2020 tá foda. Não sei se eu vou sobreviver até o final do ano, não, cara. Olha, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes sobre esse patético exposed, né, desse militante que militou errado, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? Qual que é a sua opinião em relação ao Luba? Qual que é a sua opinião em relação a toda essa política aeagem que tá rolando agora nesse certo momento? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar na sininha de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu. E até mais, valeu.